Arancô em Moçambique a Semana Internacional da Pessoa com Deficiência Auditiva. Vários eventos foram preparados no âmbito das comemorações cujo lema é assegurar a participação da pessoa surda na sociedade e garantir a sua inclusão. Esta é a Semana Internacional de Surdos. Só estão presentes pessoas surdas. Pessoas contra as deficiências não estão inclusas. Você conhece a Semana Internacional do Deficiente. É a de 3 de dezembro. O surdo tem uma data especial, no mês de setembro. Para mim, esta Semana Internacional da Pessoa Surda significa muito sofrimento e muita luta pelas barreiras que nos são impostas. Neste primeiro dia, o debate focalizou na inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, educação, saúde, acesso à informação, justiça, segurança social e habitação. Na Semana Internacional, também vemos a situação da pessoa surda, sendo a primeira preocupação a língua de sinais, a língua para comunicar em geral. No mundo, também festejamos a Semana Internacional. Advogamos, queremos mostrar nossos direitos à educação, comunicação e emprego. Também queremos que a língua de sinais progrida, que as pessoas ouvintes respeitem as surtas. Os deficientes, no geral, sentem vergonha de si mesmos porque não têm emprego. Mas o que fazer? Foi assim que Deus nos fez. Fico preocupada com o futuro dos surdos porque eles não progridem na vida. Os participantes também fazem exigências à inclusão. Eles querem igualdade em todos os sentidos, principalmente no trabalho. Queremos que os surdos e os ouvintes trabalhem em conjunto, em pé de igualdade, para juntos progredirmos, porque os surdos precisam de trabalho e alimentação. A Semana Internacional de Surdos é uma iniciativa da Federação Mundial de Surdos. Foi lançada em 1958 em Roma, na Itália, e é comemorada anualmente na última semana do mês de setembro. A Semana Internacional de Surdos 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 Obrigado.